Olha o moçada, olha o diamante médio. Olha o diamante, olha o mediano aí, olha. Hum, é bonito. De dois quilates para cima. Rapaz do céu, bicho é bonito mesmo. Branco, isso? Pega pra ver, Amadinho. Pior mato. Olha o meu sócio. Isso aí é o meu sócio. Bem o que você falou aí, Amadinho. Ia pegar mesmo. Pegou, rapaz. Cuidado, tá mais com o homem não, Amadinho. Não, Amadinho. Matizaneiro. Nossa, para você ver. Olha o meu sócio. Olha o meu sócio. Oh, ele é bonito, gente. Diamante peonado, branco. É bonito demais. Gordo. Nossa senhora. Esse diamante passa dois quilates. Passa mesmo. Dois quilates, tranquilo é dar. Tranquilo. Bonito. Ele dá uns dois quilates e meio mesmo, Joaquim. Ele é graúdo. Ele é um diamante grosso, né? Rapaz, mas é bonito demais. Bom, diamante. Peonadinho e branco. Olha que tem mais, viu? É, vamos ver. Pode ter mais embutido. Pois é, meu sócio. Aí, ó. Os diamantes estão engrossando, viu? A gente pegou mais dois miudinhos, mais miúdos. E agora saiu esse agora, ó. De média. Tem parte de dois quilates. É uma estrela. Isso mesmo é bonito. Isso mesmo ficou bonito aí na câmera, hein? Nossa senhora. Olha só. Que diamante ajeitado. Ele está no rato da pedra, viu? É, eu acho que deu uns dois quilates e meio tranquilo. Isso tem medão. Pode ficar tranquilo que... Ele é graúdo. Que nós vai sair bem daqui, se Deus quiser. Nós todo mundo. É, graças a Deus. O diamante está saindo. É bom demais. Nós está atrás dele também, nem com os cadutos. É. Põe no meio da forma aqui. Põe na vez, irmão. Oh, menino. Ó. Ó. Ó o bichão. Minha cuira, irmão. Ficou bonito, hein, senhor? Querido, gente. O bichão é ajeitado. Ele é bom, gente. É feio de primeira linha. Pionado. Grosso. Um diamante grosso. Hum. É bonito demais. Você até é duido. Pena picó, amadão. Vou mostrar essa forma que eu vi para vir para todo mundo embutido. Ele é tão liso que... Você custa até pegar ele. Tão liso que ele é. O bichão está tremendo. Calma, amadinho. Fica tranquilo, amadinho. Fica tranquilo, amadinho. Fica tranquilo, amadinho. Fica tranquilo, amadinho. Dá-se embole, amadinho. Põe na palma da mão mais uma vez para vocês verem que trem. Hum. Que estrela. Foi de perto. Hum. Ficou bonito. É um diamante liso demais, né? É um diamante perfeito. É um diamante perfeito. É um sem defeito, né? Seis pião baixinho. Pasta de dois quilates. Branco. Coisa rara. Não é, bicho. Nem mais, hum. Isso aí é pedra, moçada. Esse diamante é bom. Ele é bom sem base de diamante. Ele é um diamante bom. Ele é liso demais. Guarda para nós, Jacquin. Deixa eu pôr no picoaque. Aê, Jacquinzinho. Põe no picoaque e faz barulho. Pescuta o barulho. Olha o bicho aí, ó. Põe o batissolzinho nele para ver o... Oh. Como é que o trem é bonito, ó. É bonito. O danado. Mais bonito ainda. Nossa senhora, rapaz do céu. Isso é chique. Tem nem a pintinha. Branquinho, lisinho. A cara de felicidade, Jacquinzinho. Oh. A cara de felicidade, ó. A cara de felicidade, ó. Aê, moçada. Falou, moçada. Desligou já não, né? Não. Ó o barulhinho, ó. Ó o barulho do...